Eita, fazenda arrumada! Matei uma gangue inteira no GTRP! Atende o mano ali de amarelo. Atende o mano aí. Qual foi, mano? E aí? Pode ficar lá, meu irmão. Tudo quente? Tudo quente? Tudo, tudo em cima. E aí, bebê, perfeito? Ou, tá tendo um emprego aí, não? Ixi! É, teu carro ali? Não, não, meu carro é aquele ali, ó. Tá tendo emprego aí, cara? Tirar um leite de touro, qualquer coisa, viu? Puta, olha só com aquele mano ali de branco, ó. De branco? De branco? Sei lá. Calma. Calma. Você foi diferente? Xiii, Maria. O cara de branco tá desmaiado, ó. Não chegou nada não, mano. Tá prisão aí. Calma, Felipe. Calma, Felipe. Quem que é o chefe aqui? Quem que é o chefe aqui que possa talvez me contratar? Que fazendinho? Que fazendinho? Que fazendinho arrumado? Passa mais tarde. Passa mais tarde. Vou lá pra fora, vou lá pra fora. Vou matar, vou matar. Vou matar por quê? Pera aí. Passa mais tarde, porra. Falei? Você tá louco, cara? Você sabe quem eu sou? Cuidado, cara. Você sabe quem eu sou? Mata, mata ele, porra. Sabe quem eu sou, rapaz? Mata ele! Mata ele! Mata ele! Quem eu sou? Quem eu sou? Da porra! Sabe quem eu sou? Sabe quem eu sou? Mata ele! Você é muito burro, moleque! Cara, você é burro! Você sabe quem eu sou? Ai, meu Deus! Você sabe quem eu sou? Eu sou louco, rapaz! Você tá engemado! O seu jefe tá engemado, filantra! Meu Deus! Você tá fudido, moleque! Você tá fudido! Tá vendo, Felipe? Idiota, idiota, tá vendo? Sua mãe é minha! 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 Mata ele! Minha filho da puta! Eu vou te pegar atrás desse portão! Pera que eu vou pular, hein! Eu vou pular, aguenta aí! Mata ele! Ô, irmão! Te dou 100 mil pra matar aquele cara de amarelo ali embaixo ali, ó! Que acabou de descer aí de amarelo! 100 mil na tua mão! Mata ele! Só precisa que você tenha matado ele! Cadê ele? Cadê ele? Tá ali embaixo! Mata ele aí! 100 mil aí! Mais 100 mil aqui, ó! 100 mil aqui, ó! Mata ele, cara! É 100 mil?! É 100 mil?! Pelo saco, acabou! Foi louco! Você tá metendo, mano! Ah! Meu Deus! O pau tá matando todo mundo! Ah! Botado! Cara forgado, cara! O outro fechou o jogo, gente! Se não ia pegar a arma dele! Ai, pega desse item! É! Parece que é melhor você me contratar aí, viu! Olha lá! Todo mundo quitando! Vai todo mundo ser abanido agora, viu! Você vai vir aqui, você vai tomar um banho fudido, moleque! Eu vou tomar banho? Vocês que vão tomar banho porque tá fechando o jogo, tá! Cê... É isso, tá! Pega o passaporte! Pega o passaporte! Vou pegar mesmo! Vou pegar mesmo! Só que eu passei do portão aqui, você tá pagando de idiota, viu! Não! Você chegou matando aí! Ninguém te chamou aqui não! 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 Tá passando fome! O que é isso? Tudo quanto é cidade! O primeiro lugar passou um metro do portão que encheu o saco! Não quer saber não! Não quer saber não! Vagabundo! Vagabundo! Ó gente! Ele vai sair do portão! Fica vendo? Fica vendo? Vou fingir que fui embora! Rapaziada! Pega pro William, cara! O cara tá brabo, cara! Ele tá muito pistola! O cara tá irritadastro, mano! Ele tá engemado, mas eu acho que dá pra abrir o portão, viu! E isso? Isso foi tudo muito rápido, gente! Eu destruí tudo e a vida ainda tá morrendo! Olha como é que tá a minha vida, ó! Vezinho, cara! Porra! Matou todo mundo, cara! O que que tu tinha na cabeça de me algemar, cara? Pelo amor de Deus! O que que você tinha na cabeça de me algemar, ele falou? Ele tá falando... Ó! O cara tá falando no jogo com alguma pessoa... De fora! Tipo... Fora do jogo! Já quebra a regra! Os cara tá quitando que já quebra a regra! Não que eu seja o dono das regras, tá? Porque eu quebro todas também! Só que... Aquele ameaça de me banir, véi! Nossa, bem podia ter um portão aberto aqui, né? Eu vou pegar aquele cara ali, chat! Chat, não! Chat?! Poxa, eu tô achando que eu tô em live agora! Vou pegar aquele cara ali, véi! Opa! Eita! Tá todo mundo morto ainda! Pegando a banha aqui, ô filha da puta! Ô, louco! Tá todo mundo morto aqui ainda! Mano, ele tá muito pistola! Vai tomar luco, moleque! Rala! 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 Cara, esse carro aí eu acho que dá pra rampar, mano! Vixe, esse carro tá aberto, cara. Rapaziada, quer saber de uma coisa? Vou pro banco da Fred, tentar revistar agora, né? Os caras quitam, cara. Olha lá, os caras fecham o jogo, pessoal, pra não poder pegar as coisas deles, ó. Olha lá, tá vendo? É, vem no verde aqui, ó. Vai ter um grupo inteiro sendo banido da cidade, é? Vai encher o dono da cidade de dinheiro pra pagar pra ser desbanido. O cara vai sair logo no vídeo, todo mundo quitando. Ai, meu Deus do céu. E vocês acham, gente? Depois vocês acham que os ADM não vê esses vídeos aqui. Ah, vem. Principalmente... Ah, não. Você acha que no meio desses 1 milhão e 600 mil pessoas o ADM não vai ver o vídeo, não? Ah, então tá bom, é isso. Cara, eu acho que ele consegue rampar e cair lá dentro. Tá deixando o jogo ali, tá sacaneando. E o outro ficou bravo, hein? Ficou bravo. Eu fiz o estrago num grupo inteiro com uma garrafa quebrada, gente. A garrafa quebrada do meio. Não. O que que é desse carro aqui atrás? Pra frente de mim, será? Ah, não. Ficou iam pra trás, né? Continua solteiro, meus senhores. Agora, porque você sabe como é que é, né, turma? O negócio aqui... O buraco aqui foi embaixo. Vamos no nosso esconderijo... O esconderijozinho de sempre? Aqui... Rapaz do céu. Eu poderia ter pegado arma ali se os caras não fechassem o jogo, viu? Mano, mas ela me liga do nada meia-noite e meia, velho. E ela não liga falando oi, boa noite, tudo bom? Não, ela liga já... Ó, eu vi uma foto dela. Mas eles adoram fechar, né? É os donos da verdade, gente. Reclama de tudo e faz pior. Mas como eles gastam dinheiro na cidade, eles acham que... Oxi! Oxi! Vagabundo! Ganhou o carro. Não passa aqui não, rapaz. Terminoso. Vou chamar a polícia pra você. Oh! Ai, pra quem tá perguntando, Vitória... É a minha prima. E vai pegar o carro. Puta lá, eu vou caro aberto. Não, os caras! Ixi, os caras aí. Vira uma pra direita e outra pra direita. É os caras, é os caras. É os caras. Como que os caras me encontrou? É os caras mesmo. Vai! Opa, valeu pelo impulso aí, parceiro. Obrigado! Ah, fala aí, ô, seu doente. Desce aí, ué. Desce aí, vai! Desce aí, acho que eu tenho medo de você? Então desce aí, seu... Acho que eu tenho medo de você, ô... Desce aí, então, medrô. Acho que eu tenho medo de você, trouxa. Tenho medo de você não, rapaz. Desce aí, ô... Doente. Devolve meu carro. Desce aí, eu tô enfriando a tragédia, pô. O cara tá achando que é bate-bate, é? Vai, 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 vai! Pera aí, gente. Deixa eu tentar dar uma fuga nesse cara aqui. Ele só sabe bater. Ele não consegue dar uma fuga de gente, não. O carro vai pifar, hein, cara? Vai pifar mesmo. Deu bom, deu bom, deu bom, deu bom. Deu bom, deu bom, deu bom, deu bom. O cara só sabe bater o carro. O carro dele é muito rápido. Não tem que me procurar aqui. É uma banda de otário. E aí... Ô, seu mongoloide, ô, seu retardado. O cara que tava lá tava luteando meu amigo. Puta porra! Vidor Silva deu dinheiro no SD, um dólar e noventa e noventa. e noventa e noventa e noventa. Fala, Igor! Hi, Aruan. Good night. How are you, man? I'm good, and you? Gente, pra que isso? Meu Deus, cara. Você parece que tem doença, cara. Apenas é a RDM ainda, maluco. Pra que isso, povo? Esse cara tá caindo um pouco. O que tá rolando aqui, cara? Dá um merda, viado. Dá um merda, viado. Dá um merda, viado da puta. Ixi, tapete. Cadê o CL ainda, viado, pro meu fuzil? Porra! Detrometa na história que tu não sabe, irmão. Caralho. Não revive, médico. Não levanta aí, não levanta aí. Vamos parar de brigar aí. Isso. Pronto. Vamos parar de brigar, porra. Passei violência, seu médico. Para com violência aí, cara. Ô, médico. Ô, médico. Ô, médico. Ô, médico. Meu Deus, olha o tanto de morto que tem aqui. Ô, médico. Pode ir embora. Pode ir embora. Esse pessoal tá muito violento, viu? Tá muito violento, seu médico. Pode ir embora. Bom trabalho, tá? Muito obrigado, viu? Bom trabalho aí. Pode deixar esse cara morto? Pode deixar. Pode deixar morto aí. Esse aí tá roubando, né? Não, não, médico. Não, médico. Tá roubando aqui também. Pode ir embora, médico. Obrigado, viu? Obrigado. Pode ir embora. Tá todo mundo roubando. Então vai todo mundo morrer. Esse aqui quitou. Não sobrou um, gente. O mania de quitá que esses caboclo tem, viu? Ô, pessoal. A bala tá comendo aí, gente. Que criminalidade é essa? Criminalidade gigantesca, cara. Vou dizer a verdade. Obrigado, viu? Que aí? Que uma carona aí, meu amigo? Vambora. Que uma carona, meu amigo? Vambora. Que uma carona, meu amigo? Oi, Daniela, mano. Nós tá indo no QRR, parça. QRR, que que é isso? Vambora que eu te ajudo. Vamo nessa. Tá indo matar quem? Deve matar um cara ali. Vamo lá que eu te ajudo. Você me faz quanto no Pix? Se eu te ajudar nessa. Oi? Se eu te ajudar nessa, você me faz quanto no Pix? Não segue esse caminho, não. Esse caminho é lá do Tiroliza. Os caras que tá mexendo com você daqui? Não segue esse caminho que tá marcado, não. Não. Então fala, cara. Ou você não quer ir matar os outros? É, mas eu não posso mais levar você lá pra atender a faca. Como não? Aí, então faz assim não, meu amigo. Então faz o seguinte. Sai do meu carro, velho. Ei, calma aí. Vamo sair do meu carro. Oi? Sei lá, tá aqui dentro. Sai do meu carro. Vai. Sai, tio. É. Vai, meu amigo. Se você não quer, você não quer eu te ajudar? Eu também não vou te ajudar. Sai do meu automóvel. Oi? Vou tacar esse carro no posto de gasolina. Você vai ver. Eu não tenho nada a perder, não. Ah, não tem como passar logo, porque tá andando aqui, né? É, passar logo, vocês querem me matar, cara? Eu tô tentando fazer um ajuda, um agrado. Eu peguei o teu carro emprestado. Ele quer tacar o carro no posto de gasolina. Não quero não, eu vou. Vou só pegar a distância aqui, você vai ver. Pera aí. Pega a distância. Não tem nada, não. Pera aí. Pera aí. Só tem um paraquedas aqui. Vamo embora. Vontade. Bora. Fudiu. Eita, você não tem medo não, né? É. Você acha que eu vou descer do carro? Cara, sai do carro, cara. Você não quer que eu te ajude, eu também não vou te ajudar. É, mas você não pode me ajudar nesse momento. Então tchau. Então eu não posso te ajudar nesse momento. Sai do carro. Não, mas eu quero o meu carro. Ô, meu amigo. Que teu carro. Eu não quero te matar, ô cara. Se eu descer daqui do carro, eu vou te dar um tiro. Tenta ver se o helicóptero tá aberto. Aí se o helicóptero tá aberto, eu vou de helicóptero. Ah, tem um cara ali. Olha aí, olha se tá aberto, olha se tá aberto. Ei, Joe. Fala comigo. Tá com a arma aí? Hã? Mata esse cara no P1 aqui, por favor. Ah, então você quer isso, você quer fazer isso então. Por que você correu? Por que você correu? Você quer fazer isso então. Cara da minha faca lá, por que você correu? Entendi, entendi. Não, achei que nós éramos amigos, né? Eu achei que tinha uma amizade. Eu acho que eu falo tudo. Meu jeito não tá. Cara, Igor. Obrigado. Você tá provocando uma pessoa que você não deveria, viu? Oi? Você tá provocando uma pessoa que você não deveria. Olha aí, ó, o que você fez. Eu te pego aqui, cara. Então bora então, já que você fez tudo isso. Vambora então. Bora. Pessoal, vou tentar fazer um negócio diferente aqui, vamos ver se dá. Cadê? O cara tá errado, cara. O carro é meu. Deixa eu no P1 aí. Ah, vou deixar ser o P1. Acabou de me matar ali, ó. Fala aí, Joe. Ele tá passando a minha localização pros outros, gente. Fala aí, Joe. Ele tá tentando... Hã? Hã? Ele quer nã-nã-nã, então ele vai ter nã-nã-nã. Você tá indo pra lá? Olha lá, ó. Demorou. Demorou. Meu amigo, não faz eu fazer isso, cara. Eu vou te mostrar uma galerinha ali que ele não gosta muito de mim, viu? Entra, entra. Puta, ele morreu. Bora, vai, vai, vai. Toma! Ele morreu também! A ideia era essa, meu. Matar ele. Não vai ficar ninguém. Toma! Ele achou que tava bafando, cara. Achei que tava bafando, é? Opa! Põe a mão na cabeça aí, doutor. Levanta a mão. Põe a mão na cabeça. Por que? Eu tô vindo trocar de roupa, bicho. Ele levanta a mão todo mundo. Amigo, põe a mão na cabeça. Levanta a mão todo mundo. Todo mundo. Por que, cara? Para o que tá fazendo aí? Amigo. Não vai embora, essa polícia. Oi? Ai, foda-se. Põe a mão na cabeça o quê? Deixa eu trocar de roupa. Põe a mão na cabeça o quê? Deixa eu trocar de roupa. Mão na cabeça é o caralho, porra! Olha aí, gente. É você colocar um óculos. Pessoal enchendo o saco aí, gente. Não pode nem vestir um óculos aqui mais. Não pode? Aí, aí. Tá doido que vai render. O polícia tá querendo o quê? Manda arrumar um emprego, gente. Olha, eu gosto muito de polícia, sabe? Eu respeito o trabalho dele. Desde que não venha enfrentar eu, que eu não fiz nada. E essa moça aí? Moça, chega aí. Ai, meu Deus. Obrigado aí, ô... Esse cara aí tá chapada de nada. O polícia estava armado aí, a polícia rende. Eu sei, você sabe, né? Deixa eu te perguntar uma coisa aí, mano. Ai, meu Deus. Lá vem. Eu acho que você deve ter percebido a minha valentia, né? Valentina. Valentia, a minha valentia. Valentina. Agora eu só te faço uma simples pergunta. Como recompensa, será que eu mereço um beijo? A polícia sem vergonha, vai pra lá pra... Praga. Toma. Praga. Fica em pé, não. Aí sim, agora sim. Cai em pé, vai morrer. Aí, ó. Pegaram a motinha que eu tava aqui, gente. Moça, pera, 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 pera. Não entra aí, não. Não entra aí, não. Você tem estômago fraco? Você tem estômago fraco? Acabei de detonar dois polícia. Tem estômago fraco? Ela não fala. Mano, não tá bom, né? Olha aqui a viatura da polícia aqui, gente. Será que tá aberto? Aê! Tá aberto, rapaz! Mas não tem estômago fraco, né? Aí, ó. Oxi! Peraí que eu mato a polícia. Eu mato a polícia pra você. Eu mato a polícia pra você. Pera, 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 pera. Pera, pera, pera. Me desculpa aí, cara. Aí, ó. Detonou a polícia também aí, ó. Aí, ó. Entra aqui, entra aqui, rapaz. Entra aqui, eu também matei a polícia. Entra aqui, entra aqui, homem. Socorro! A polícia tá segurando o cara. Que isso, gente? Essa cidade tá se acabando aqui. E aí, polícia? Você é um bando de corno! O que? O que? Vem da minha arra, rapaz! Ih! Caralho, mas um entra dentro do outro, que bagulho louco. Pode ser doente, moleque. Pode ser doente, moleque. Meu Deus, ele pegou o carro. Que complicação, pessoal. Vamos parar de brigar aí. Parar de brigar aí. Vamos pegar o carro. É teu carro? Segundo carro roubado já. Vamos negociar aí. O que você acha, meu grande nobre? Amigo, dá pra jogar um pix aqui? No meu peito! Tá de brincadeira, né? Então eu vou ficar andando com o carro. Ué, você largou o carro dando bobeira. Tinha um lunático batendo no carro. Eu peguei o carro pra ele não arranhar. Mesmo assim arranhou. Mas eu tomei cuidado pra ele não quebrar o resto. Porque eu sei que a proprietária do carro não tava tomando conta do carro. Já eu que não sou dono do carro, tava cuidando mais do carro que eu sei. Tão idiota que eu sei, não é eu. Porque eu tava cuidando do carro. Agora o cara que eu sou... O dono do carro que eu sei que não tava cuidando do carro. E eu agora vou ter que pagar a multa. Não é assim que funciona, cara. A vida não é desse jeito. Porque o dono do carro é você. Mas eu sou dono do carro. Chega! Entendi. Caralho, mas fala demais, mano. Eu tive que dar a minha vida pra poder tirar dele também. Tem hora que eu ia ter que fazer sacrifício. Eu... Mano. Entendeu alguma coisa? Tá foda, hein, velho. Dá pra fazer um pix? Vai querer quanto? Faz um 100 mil aí. A economia daqui é alta. Colocou 100 mil, velho. 50 mil então. Vai pra fechar. Nem eu nem eu sei. Metadinha. 25, 25. Nem eu nem tu. 35. 25. 40. 30. Fechado? 25, velho. 30. 30 o negócio é fechado. 30. 30. Não, vai. 29. Ah, mas ele tá tirando, né tio? Tem eu nem tu. 29, 500. Que isso, mano. 29, 250. 29, vai. Ah, 29. Seu c******. Vou mandar pra você. Aí, fazer. Ele vai fazer 29, 2.900 reais. Quer ver? Não, manda primeiro. Não sou besta. Não, vai. Vai, eu te falei um pix. É só mandar agora. Vai, vai. Ah, você tá mandando. Ae. Caralho, mandou mesmo. Tá boa. Aí, agora a gente já... Meu Deus do... Diego, cara. Você me deu 29 mil. E eu ainda vou continuar no seu carro. Que que você achou? 29 mil na conta e um carrão de luxo. Aí eu gosto, viu? Tá bom, mano. Negócio fechado, meu truta. Aproveite o seu carro. Vê o que venda boa. Pai. É assim que faz. Cliente satisfeito. Ô. O cara malandro, cara. Aí, gente. Peguei o carro do cara. O cara fez o pagamento. O cara ainda quer me atropelar, hein? Não, hein? Aí ele tá me sacaneando. Eu fiz um bom negócio com ele. Não fiz, gente? Fez. Você veio atropelar, vagabundo? Pega aqui, ó. Pega aqui, ó. Pega aqui, ó ladrão. É... Tá me tirando, cara? Eu não tô tirando, não. Mas se você quiser, eu coloco. Meu Deus. Tirar depois, idiota. Fala aí, chefia. Fala, coelho. Cara, eu só vou querer uma five mesmo. Tá quanta unidade aí, chefia? E como eu vou fazer aí por cento e oitenta aí pra minha five? Cento e oitenta? Cento e oitenta. Vou fazer essa porra. Valeu. Opa, tá tendo venda aqui na parada, gente. Tá comprando pistola aí, macho? Quê? Comprando pistola aí? Claro. Claro. Sim, hein? Eu vendo mais barato, viu? Iiiiiiii! Cento e cinquenta mil a minha. Vai. Aham. Se enviar aí, eu compro. Ô, parceiro, olha de preto aí. Avisa ele que eu venho comprar depois. É, avisa ele. Bora, eu te vendo cento e cinquenta mil. Eu te passo aqui agora, ó. Bora, 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 bora. Bora lá, bora lá. Não, eu não vou contigo, não. Eu vou te vender por mais barato. A minha pistola é cento e cinquenta mil. É, ué. Esses caras aí não vêm de nada, né? Esse aí é caro pros boladeiros, né? Tá desfazendo o meu produto, John? Uai, fiui. É mais caro? Não, eu tô falando... É caro. Realmente é caro. Os cabos aqui ultimamente estão vendendo a duzentos mil. Ô, cara, tem uma cria aí pra mim, por favor. Só pra pôr entrar, porque eu tô com medo desse pirata aí roubar faz. Que roubar, rapaz? Tá achando que eu sou ladrão, é? Tá achando que eu sou ladrão, é? Eu tenho cara de bandido por acaso? Acosta aqui no canto aqui, ó. Não vou roubar nada, não. Vou passar o telefone pra ti aí. Ele vai pegar o teu e vai pegar o carro. O cara tá chamando de ladrão aqui, cê tá vendo, né? Eu não curti essas ideias, não, viu? 14, 5, 14, 5, 2. Tem o cara de ladrão agora? Tenho? 7, 6. Cê toma cuidado com que eu cê diz, viu? Porque depois que eu cê diz, não é desguito. 14, o quê? 5, 2. O cara falando que eu vou roubar ele, gente, eu nem ia fazer isso. Imagina! Coitado, né? Coitado, né? Errou, cara. Tentei lascar a faca deles. A gente tem que tentar ganhar a vida, né? É. Luiz, obrigado por ter se tornado membro, irmão. Tamo junto. É, tem que ganhar a vida aqui. Eu ia lascar a faca deles, né? Fazer o quê, né? É, é verdade. Deixa pra próxima. Tentando roubar uma arma. Aqui, gente. Aqui, turma. Não dá pra pular ali, ó. Essa segurança desses caras tá muito ruim, viu? Vou fingir naturalidade. Vou fingir que eu não sei o que tá rolando, ó. É, pai, cedo. Opa. Oi! 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 Oi. Oi. Oi o cara vindo lá da frente! Oi o cara vindo lá! Oi o cara vindo lá! Oi! Oi o cara vindo lá! Eu tô ruim nesse vídeo de hoje, pô. Tô matando tudo, rapaz. Foi bom, foi bom. Foi bom, tentou, tentou, tentou. Não dá pra roubar arma, os caras tudo fecham o jogo antes de você conseguir pegar alguma coisa. Tanto que eu já entrei na resenha que eu nem liguei de eu morrer mesmo, porque não dá nada, cara. Até joguei um carro pra cima dos caras aquela hora lá e eu morri e fui tomar um banho ali, né? Pra dar um aqui, esse filho voltei. Muito bom entrar pra encher o saco assim. Só tá sendo pra encher o saco dos outros mesmo, né, cara? É um vídeo sem sentido, é só pra encher o saco dos outros. Eu tentei pegar uma arma, não sei se vocês entenderam qual que era a minha ideia ali. Eu queria uma arma, cara. Tá. E os caras conseguirem pegar uma arma que tá fora, tá complicado. Pegar mais uma, né, pô. Mas é isso daí, meu povo. Espero que tenham gostado desse vídeo aqui, dessas ruízes. Tamo junto. Cara lá da primeira gangue, lá ficou o bicho, filho. Ganhei uma... Eu ganhei uma... Uma aura de positividade, né? Porque eu vi que eu xuxei uma inteira. Falei, ah, vou em todas agora. Fiquei confiante. Se vocês gostaram do vídeo assim, fazendo graça, só metendo a faca nos outros, é mesmo. Dá cruzado no like. Se inscreve no canal e segue no Instagram também, meu povo. Arroba Paulinho Oloco. Oloco. A seguida do vocês ajuda demais da conta. Então segue lá pra vocês darem essa força pra mim, rapaz. Quem quiser comprar computador, acesse aí também a Estúdio PC, tá? Minha patrocinadora oficial, que é o computador aqui também que eu gravo os vídeos. É aquele ali. Quem quiser comprar roupa da minha marca também, olha aqui embaixo a louja. Tem várias roupas. Louja. Tá tudo aqui bonitinho. E é isso daí, pô. A faca lambeu, né? O palo da faca na situação. Um grande beijo pra vocês. Valeu e tamo junto. Tchau! Tchau!